Primeiro ele falou pra mim ler, né, ó, tem algumas coisas parecidas ali, eu quero que você leia, né, então eu falei, bora ler. Só que na hora que eu li, eu já me assustei, porque a primeira foto que veio no blog, veio uma bunda ensanguentada, né. Falei, não, o que que é isso? Aí eu quis puxar dele, né, o porquê disso, aí depois ele foi abrindo, que, como ele me conhece, já me conhecia há uns anos atrás, ele foi identificando o meu lado de dominação, o meu lado dominadora, digamos, né, e a gente era um amigo mais íntimo, então eu falava algumas situações pra ele no meu relacionamento, e aí ele falou, meu, é, você é dominadora e tá na essência, é a tua cara, e aí ele falou, eu quero que você veja. E aí passou um tempo, eu falei, eu vou abrir novamente a minha mente pra poder ler, e aí quando eu li realmente todos os blogs, todos os textos que ele me passou, aí eu enlouqueci, né, eu falei... E aí E aí E aí E aí E aí E aí